Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em 10 de dezembro de 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O texto, que completou 70 anos, norteia boa parte da Constituição Federal de 1988. No entanto, ativistas de direitos humanos denunciam que o Brasil vive tempos difíceis, com o fortalecimento do discurso contra a proteção das minorias, dos trabalhadores e dos mais pobres. Para avaliar o impacto da Declaração sobre as Políticas Públicas Brasileiras, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Luiz Couto. Bom, o senhor já presidiu por três vezes a Comissão de Direitos Humanos. Eu queria uma avaliação do senhor se nesses 70 anos houve um avanço no mundo quanto aos direitos da pessoa humana. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos parlamentares do meu partido que me indicaram, porque a minha luta pelos direitos humanos é anterior à minha vinda para a política partidária. É fundamental mostrar que direitos humanos é outra maneira de dizer o processo democrático. Não existe democracia sem direitos humanos. E a gente fica triste quando verifica pessoas achando, dizendo que direitos humanos defendem bandidos, que defendem bandidos, que é um atraso para o país. Atraso é aqueles que não reconhecem que direitos humanos estão presentes na Constituição. Então, se você não quer respeitar o direito humano, então não entre na política, porque o Estado tem que cumprir as diretrizes que foram aprovadas e sancionadas pelo governo brasileiro. E também, ou seja, está na nossa Constituição. Basta ver o artigo 5º da Constituição, que são todos os direitos fundamentais do ser humano que devem ser respeitados. Mais de 30 itens estão no artigo 5º. Pois é, estão lá. Significando de quem diz que direitos humanos defendem é porque não leu a Constituição ou não quer obedecer esse princípio da Constituição. Se obedecesse, não teria problema nenhum. Essa turma precisa respeitar os direitos humanos, porque o direito humano é o novo nome da democracia, do processo democrático. Agora, o Brasil tem a comemorar avanços nesse período pós-constituição, pelo menos? Olha, apesar de muita gente querer, nós conseguimos resistindo. Resistindo e avançando também. Ou seja, na realidade, muita gente acha que vai resolver o problema do mundo com violência, com armas. Ou seja, direitos humanos é o direito que o ser humano tem de viver plenamente, da sua dignidade, de ter qualidade de vida. É isso que nós queremos. Queremos a vida plena. E aí, se alguém cometeu um crime, ele tem o direito ao contraditório, ou seja, que ele possa, se for condenado, que o Estado possa, e aí é um direito que o Estado possa trabalhar para recuperá-lo, para resocializar-lo, para reeducá-lo. O que o problema é que o Estado não faz isso. O Estado faz de conta que defende os direitos. É preciso que a sociedade, ela esteja atenta. E a sociedade brasileira está atenta com essa questão. Os movimentos populares, o movimento sindical, o movimento de luta. E, na realidade, há uma frase que eu li no livro do Dilmaio Miranda, é que ele diz que, só quem luta, só quem luta é quem é livre. Por isso, nós definimos a liberdade de expressão, sem ter escola, sem partido. Nós queremos que a escola seja o momento do debate, da discussão, da participação. Ou seja, não há democracia sem participação, sem transparência, sem direitos humanos. Pois é, nesse sentido, acho que o retrocesso é de que o fundamentalismo vai cada vez mais tirando a luz dos direitos humanos e querendo colocá-lo nas trevas. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Agora, tem um outro tema que os ativistas também reclamam muito, que é quanto à intolerância religiosa, não é isso? Como é que o Congresso tem se preparado para tentar combater essa intolerância? Pois é, isso é outro problema grave. As pessoas, ou seja, na realidade, todo esse fundamento, ele vem. Primeiro, numa chamada teologia da prosperidade. Que achar que tudo o que acontece de mal é porque a pessoa está apegada à maldade. Ou seja, a questão da... nós queremos que haja avanço das políticas públicas. E essa política pública para todos. Para todos. É tanto que nós achamos que o fundamentalismo, ele quer tolher a liberdade de expressão, que está lá na Constituição e que está também lá na Declaração. Quer acabar com a diversidade. Que a diversidade, que é um aspecto importante, respeitando a cultura de cada segmento, a religião, ou mesmo aquele que não tem fé, mas ele tem o direito de ser respeitado na sua ideologia. Ou seja, agora nós verificamos de que cada dia as forças, as forças ultraconservadoras, e eu fico receoso do Congresso que foi eleito. Eu pensei que esse Congresso atual fosse o pior dos piores, mas é um aí que parece ser pior do que aquilo que aconteceu na nossa história. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi esse ano de trabalho na Comissão de Direitos Humanos, que o senhor presidiu, como é que foi também o tratamento dado, as comemorações para os 70 anos da Declaração Universal. Olha, nós fizemos várias diligências, porque, infelizmente, quando nós colocavamos um projeto para ser votado, os fundamentalistas chegavam e impediam que acontecesse. Não se pode falar de gênero, não se pode falar de homoafetivo, enfim, uma série de questões, e sempre havia um pedido de verificação, e nós começamos a fazer audiências públicas, fazer o debate. Muitos nem foram lá para o debate, mas o debate foi importante. Tivemos um debate importante sobre a violência praticada contra os direitos humanos através dos psicopatas e sociopatas. Tivemos um debate sobre a questão do trabalho escravo e também da questão da escravidão que se toma através do trafo de órgãos, do trafo de pessoas. E tivemos também um debate que foi importante sobre a violação dos direitos políticos através desse sistema de intolerância, de impedir que as pessoas possam expressar a sua opinião, a sua organização. Então, nesse sentido, foi um tempo de debate. Infelizmente, não conseguimos aprovar nenhum projeto de lei, porque toda vez que a gente colocava na pauta projetos que foram produzidos por vários parlamentares, havia sempre a reação e era o pedido de verificação, e infelizmente não se votou. Vamos tentar, ainda nesse final, votar alguma matéria que possa trazer para a comissão que nós não ficamos sem aprovar. Aprovamos requerimentos, aprovamos diligência, aprovamos idas a vários estados. Nós tivemos agora uma ida em Alcântara com os quilombolas, porque lá há um projeto que querem tirar áreas dos quilombolas. Ou seja, há uma área lá que já foi construída, o Centro de Lançamento de Foguetes, lá em Alcântara, na área dos quilombolas, e agora querem aumentar essa área por mais de 12 mil hectares, e entregando para os Estados Unidos, tomar conta. Tomar conta, ou seja, a nossa soberania está... Ou seja, e foi importante isso aqui. Estivemos também em Minas Gerais, também em outro quilombolas. Conseguimos agora que a justiça pudesse tornar sem efeito uma decisão de outro URI da Vara Agrária, que já tinha determinada a saída, de pessoas que estão produzindo mais de 20 anos lá. E, com certeza, é isso o trabalho que nós fazemos. Debate, audiência, escutar os clamores do povo que traz denúncias, essa comissão não pode se acabar. Ela é a luz deste Parlamento. Tanto aqui como no Senado, nós temos que continuar, porque muita gente quer acabar, ou então quer tomar conta da comissão, para impedir o debate, para impedir que ela continue a sua luminosidade, continue a sua luta em favor da liberdade, em favor da dignidade, em favor da qualidade de vida para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado, um abraço para todos, e um feliz ano novo, e um feliz Natal. Eu conversei sobre os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Assista esta e outras edições no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto